E o assunto do vídeo é sobre a contratação do atacante Thiago Andrade. Como já havíamos dito anteriormente aqui mesmo no canal, o Atlético Paranaense que no começo do ano já havia procurado jogador, agora está perto de um anúncio oficial. O que está sendo noticiado pela mídia é que o Furacão tem um acerto verbal com o atacante. Aos 22 anos de idade, Thiago Andrade começou na base do Fluminense, mas começou a sua carreira no profissional jogando pelo Bahia. Uma promessa do futebol brasileiro, o ponto atacante do New York City é um dos destaques da Major League Soccer e está avaliado em 5 milhões de euros. O jogador está sendo aguardado em Curitiba e pode ser apresentado já no começo desta semana como o novo reforço do Atlético Paranaense. Clube que está em busca de uma opção a mais para jogar nas pontas, após a saída de Vitinho para o Red Bull Bragantino. Thiago Andrade chega para disputar a posição com Canobo e Tomás Coelho. E assim o Atlético Paranaense segue reforçando seu elenco para a temporada de 2023.